Depois de dois anos de trabalho, diversas reuniões e negociações, a Comissão Especial de Telefonia entregou ao prefeito Bruno Siqueira o anteprojeto que visa modernizar a instalação e a operação das antenas de celular em Juiz de Fora. Os vereadores Wagner de Oliveira do PR, Chico Evangelista do PROS, Oliveira Trece do PSC e João do Joaninho do DEM esperam atender as expectativas da população para melhorar os serviços de telefonia e internet na cidade. Eu acho que agora é contar com o prefeito a rapidez para esboçar esse projeto e virar uma mensagem e ser encaminhado, por exemplo, para a Câmara e a gente, assim, num tempo hábil lá, os vereadores analisar, passar nas comissões temáticas e a gente está aprovando isso com rapidez para a gente dar condições, então, às operadoras que tantos anos vêm reclamando por não investir em Juiz de Fora, para não ter uma lei própria, para não ter uma condição de pagamento favorável, comparado às outras cidades, a gente estava dez vezes mais, né, a cobrança acima do normal e com muita discussão e junto com o Executivo chegamos nesse denominador. O prefeito parabenizou a Câmara Municipal pelo trabalho em conjunto com os representantes do Executivo, o secretário de Desenvolvimento Econômico, André Azucchi e o secretário de Meio Ambiente, Luiz Cláudio. Como base da proposta, a diminuição da burocracia no processo de licenciamento e também nas taxas, para que as operadoras possam investir e priorizar a melhoria na captação de sinais. O trabalho que a Câmara Municipal e a Prefeitura estão fazendo em conjunto é melhorar a telefonia na cidade. Nós sabemos que através desse projeto nós temos a possibilidade e a expectativa para melhorarmos o sinal de celular e internet em toda Juiz de Fora. Então é nesse sentido que foi feito o trabalho da comissão em parceria com a Prefeitura e a partir de agora nós vamos encaminhar o projeto para a Câmara Municipal de Juiz de Fora e nós temos a certeza que com isso nós teremos uma melhor oferta de sinal da telefonia celular e da internet na nossa cidade. Nós pretendemos já em abril estar encaminhando à Câmara Municipal o projeto. Nos trâmites normais da Câmara, acreditamos que ainda nesse semestre a possibilidade é muito grande para aprovação desse projeto para que isso se torne uma lei municipal. Com esse acordo, desse projeto de lei, elas não cumprirem, não melhorarem, aí não vão ter que rever a lei. Porque, na verdade, o Executivo abriu um monte de receita para estar fazendo o atrativo delas. Então a gente quer uma garantia. Portanto, a gente vai na Anatel, saber a porcentagem de investimentos de Juiz de Fora, saber quais os pontos de instalação para eles não virem instalar antenas só no calçadão, só na parte onde tem muito celular. Porque a gente quer atingir todos os Juiz de Fora, todos os lugares, todos os cantos de Juiz de Fora, principalmente na área urbana, que é o interessante para elas.